E aí galera do YouTube Açudinha aqui que tem na nossa terra aqui A gente reformou Levantou o sangrador Que tava rente com o chão Aí aumentamos a parede Aumentamos o sangrador e mais de metro de altura Fizemos grande pra cá E só agradecer a Deus Galera aí, ele encheu Tá sangrando essa partezinha estreita Que a gente fez pra sair a sujeira maior Que o meu pai tampou Ele quer que aumente mais Pra poder sair a sujeira maior Essa sujeira que engancha Mas aí mesmo assim No mês de abril já tá desse jeito Só agradecer a Deus mesmo Nosso sertão já é bom Quando chove Aí aqui tá mais alto Galera um pouco Galera pra tá assim Um pouco de descida É a sujeira maior Ela engancha É o que melhorou galera Porque esse tanto d'água aí Que dá mais de metro Já vai ser tipo um adiantamento Pra ir mais pra frente Pro verão Pra ele conseguir salvar os peixes Que tem E aí Obrigado.